Fala galera, e aí? Estamos aqui de novo, eu sou o Kindle Net Tatuado, estamos novamente aqui na D6, na loja D6, na Home VR Que é uma loja especializada em Maceió, com vendas e aluguéis de jogos, se você quer alugar jogos, a D6 é o lugar certo Nós hoje trouxemos o Prehistory, que é um jogo que foi lançado esse ano pela MeepleBR O jogo, ele é mais ou menos 30 minutos por jogador, eu já cheguei a ter partidas de 4 horas nesse jogo, mas assim, é bastante relativo Para 2 ou 4 jogadores e 12 anos de idade, a ideia O jogo tem um manual, bem grandinho até, mas tem poucas folhas, onde explica tudo direitinho Nós temos cores roxas, verdes, laranjas, temos os peixes, pinturas rupestres, os tótens, as cartas E os recursos e os meeples azuis Agora nós vamos montar o tabuleiro, que é um tabuleiro quase modular, com um tabuleiro modular Eles tem dois tabuleiros para se jogar E encaixa como um quebra cabeça O Prehistory, ele é um jogo que funciona em 4 estações A gente tem o inverno, verão, outono e primavera O jogo se passa em 5 anos, e você vai competir para ser a maior tribo Nós temos 6 tipos de ações que podem acontecer no jogo E também temos um tabuleiro modular, que para 2 jogadores, vamos dizer que estamos jogando com 2 jogadores Eles são 10 peças dessas O tabuleiro modular vai ser montado aqui, à esquerda Nós temos uma pecinha para o inicial, que é onde todos os meeples irão iniciar E a gente vai montando conforme a gente quer Você pode montar esse tabuleiro aqui da forma que você quiser Você pode, ah, eu vou montar uma parte, o meu amigo monta outra E assim vai sucessivamente, não tem uma regra definida de como montar esse tabuleiro em questão Por que temos dois tabuleiros? Porque o Prehistory funciona de uma forma Cada estação do ano, você joga de uma forma diferente Uma A gente joga aqui a primavera e o verão Aqui a gente joga o outono O inverno é para a reposição de todas as coisas que tem no tabuleiro O que é que eu estou colocando aqui? Vamos lá Estas são as fichas de recursos Como assim? Eu quero obter algum peixe Nós temos peixes aqui Vou montar agora aqui como é que funciona mesmo o jogo em si Para não demorar tanto e não me alongar bastante nas minhas explicações Primeiro de tudo, como a gente adquire recursos para a gente poder fazer as nossas ações Aqui nós temos uma ficha Que a gente gira de acordo com o tempo passa Em sentido horário, vale lembrar E a gente recupera os que tem aqui Por exemplo, está assim Eu tenho três marrons Um branco Dois azuis E um cinza Eu coloco todos esses aqui No meu Na minha cabana O que é cada coisa? O branco serve para viagens Levar nossos meeples Que são esses bonequinhos Os nossos meeples para o tabuleiro modular O azul é a pesca São peixes O marrom, animais Caça Vermelho São as nossas iguarias Frutas, legumes, etc O amarelo O amarelo É uma chama Porque a gente está dançando Ao redor de uma fogueira E são esses os seis tipos de Recursos que nós temos no Prehistory Quais são as ações possíveis que a gente pode fazer no jogo? Um Recursos de alimentos Nós podemos fazer Como é que Recursos de alimentos? Como é que a gente pode Adquirir os alimentos que estão aqui Em questões? São seis tipos de ações Vale lembrar primeiro A primeira É obter alimentos Nós temos que gastar Os nossos recursos que adquirimos E fazer dessa forma Um Para o que eu quero Que é o vermelho Eu coloco Aqui embaixo Na Na base Da rocha E outro No que eu quero Digamos que eu queria esse azul aqui Então esse aqui eu levaria E colocaria na minha sacola Isso vale pontos no final Outra ação Que eu poderia ter É Dançar ao redor da fogueira Para começo do jogo Eu posso botar os meus Xamãs Em duas posições Uma Assim com espaços Intercalados Ou assim Com o espaço Sem nenhum espaço Os três juntos Não posso colocar Dessa forma assim Por exemplo Só existem essas duas configurações Da mesma forma Que eu gastei Usando O alimento Eu faço Com O xamãs Coloco Na reta Que tem A chama Na base E gasto E gasto Para onde eu queria Dançar No caso Eu viria para cá Eu nunca posso terminar No local Que um xamã Esteve Anteriormente Por exemplo Eu não poderia Fazer o seguinte Botar o cinza Para cá O azul E depois Gastar novamente Uma Azul aqui E vim para cá Seriam duas ações Eu não poderia Fazer isso Porque O meu Estava ali Anteriormente Eu posso Dançar Quantas vezes Eu puder Porque isso Me pode Dar cartas Essas cartas Aqui são as cartas De Dança De xamã Um De um Com valor de um Dois E três Então o ideal É nunca fazer Mais que três danças Ao redor da fogueira Outra ação É a pesca E a caça Do mesmo jeito Eu coloco Uma Onde eu queria E gasto Os que eu puder Para fazer A ação Que eu queria No caso Aqui eu coloquei pesca Se eu colocar Aqui Um cinza Eu posso Andar um E pegar um peixe Ou se eu quiser Pegar um peixe maior Como esse de três Eu teria que gastar Três recursos Para aquele devido local Aí foram três Eu posso pegar esse peixe E aqui eu ando três Nessa trilha No final do jogo Isso aqui também dá pontos E essa é a trilha de pesca Para usar As cartas E para comprar as cartas De Caça A gente faz da mesma forma As ações funcionam Sempre das mesmas formas Eu uso um aqui Para o que eu quero No caso Colocar aqui Na base E gastar A equivalente A carta que eu quero Digamos Se eu quisesse Comprar essa carta aqui Eu não podia Sem gastar esse azul Porque Eu não tenho Dois desses recursos Nessa aqui Só usa-se metade Aqui a gente usa os seis Mas aqui Os que estão virados Para baixo É para pesca Os que estão virados Para cima É para caça Os recursos Eles se recuperam Ano renovar do ano E como eu falei Anteriormente O jogo Ele funciona Em quatro estações Inverno Primavera Verão Outono E outra ação Que a gente pode fazer Também É aqui Nessa trilha Que a gente vai Ganhando pontos Com as cartas Com cartas de xamã Com diversas outras ações Que a gente vai tendo A gente vai ganhando pontos E a gente pode gastar Esses pontos Para adquirir coisas A gente pode gastar pontos Para andar no tabuleiro Pode gastar pontos Para pegar recursos E pode gastar pontos Também Para ganhar cubos de ações Os cubos de ações Eles ficam aqui embaixo Existem cubos comuns De recursos E os cubos de ações Por que? Os cubos de ações Eles Você usa Usam apenas No verão Por exemplo No verão Eu tenho dois cubos de ações Eu tenho Uma cinza E um azul No caso Eu posso pescar Que eu gastei Um cubo de ação E o cinza Eu posso Pegar Uma Pintura A pintura rupestre Já é uma outra ação Né Eu gasto A que eu quero Para pegar algo Aqui Por exemplo Se eu quisesse pegar Essa pintura aqui Eu teria que gastar Um recurso De um homem E de um boi Seria um marronho Vermelho Mas nesse caso Eu não tenho Nenhum recurso Vermelho Né Então Teria que deixar passar Mas aí Aqui Nós temos outra Que é Enviar Pessoas Que estejam Na nossa base Para O território Modular Que é o território Que a gente usa Apenas No outono A gente gasta Aqui uma Né Essas duas aqui É uma O recurso Para levar um E gastando Os dois recursos Que tem aqui do lado Ou seja Um vermelho E um amarelo Ou dois vermelhos Ou dois amarelos Para enviar De um a três A gente pode ter Bastante Gente ali Naquele terreno Né E muitos Acampamentos Que a gente pode Colocar os acampamentos Conforme a gente Vai andando No mapa Essas ações Que eu falei agora De gastar os recursos Né Para Fazer coisas Funciona assim Ah Funciona Essas ações Que eu falei agora Sobre Gastar recursos Funciona apenas Na primavera No verão A gente funciona De uma forma diferente A gente tem que gastar Os cubos de ações Que a gente tem Se eu tivesse Esses cubos de ações Aqui por exemplo Eu só podia usar O azul Para pesca Eu posso usar De um a três Azuis Aqui Eu poderia comprar Apenas Um de dois Mas não tem Então eu poderia Comprar um de um E guardar um recurso Para depois Ou Usar dois Aqui para caça Para pegar uma carta Que vale a dois Aqui Essa aqui vale dois Por exemplo E ela fica aqui Quando o inverno Chega Não Verão Depois do verão A gente vai para O outono O outono é onde A gente se move Lá Naquele terreno A gente gasta Os cubos de recursos Ou os cubos de ações Para se mover Como é que nós Nos movemos No tabuleiro modular Eu tenho Esses dois recursos aqui Um marrom E um cinza Essa numeração Essa numeração Aqui ao redor É a quantidade De coisas Que a gente pode Andar lá No caso Se eu gastar Um marrom Eu posso andar Duas vezes Assim Assim eu poderia andar Propriamente dito E pegar Algo que estivesse aqui Por exemplo Digamos que estivesse aqui Assim E eu queria andar dois Aí eu venho para cá Deito ele E pego esse para mim Quando eu completo dois Aqui no tabuleiro Do jogador Eu ganho Um azul E um branco Como Cubo De ação Existem dois tipos De cubos Como é que você sabe Qual é cada cubo De ação Ou De recurso Que você ganha Os de recurso Eles são lisos E os de ação Eles são Com esse solzinho Ao redor Essa bolinha De sol E aí é que você sabe Quando você Diferencia Cubos De recurso E cubos De ação Quando estamos No outono Nós jogamos A gente Nós podemos Fazer por exemplo Gastar os cubos Eu vou gastar um azul Novamente E vou andar para cá E vou criar um Vou montar um Acampamento Toda vez que eu monto Um acampamento Ele tem umas regrinhas Aqui atrás Estão vendo Quando está cinza Esse meeple Ele fica Mas quando tem preto A gente tem que tirar Esses meeples ali Do terreno E trazer eles De volta Para cá Nesse caso aqui Ele é cinza Ele não precisa ser tirado Mas toda vez Que tem um preto A gente tem que tirar Um dali E colocar aqui Digamos que aqui Se fosse preto Eu teria ele Colocado aqui Ele voltava Para a minha Barraca E um novo Apareceria Sempre que eu montar Um acampamento Eu ganho Uma nova pessoinha Para o meu Para a minha tribo E assim Quando eu terminar Todas as minhas jogadas No outono Encerro o outono E vem o inverno O que é o inverno? O inverno Ele é Nada mais é Que repor Todas as coisas No tabuleiro Seja os peixes Que eu comprei A gente repõe Ou Os alimentos Que a gente Comprou Também É retirado Todas as cartas Que ficaram E entram Novas cartas No lugar Que você vai pegando Daqui Do deck O mesmo acontece Com todas as cartas De ritual E é isso Que é o Prehistory Ele é um jogo Muito bacana Ele Tem Uma dificuldade Muito legal Porque Lembra na primavera Que eu falei Que a gente colocava Um cubo aqui Se eu quisesse Uma maçã Uma maçã Não Um alimento E daqui Eu vinha e pegava Esse mel E levava Para a minha Para a minha Tribo Se uma outra Pessoa Vir E fazer Isso aqui Por exemplo Pegar um Outro alimento E levar para ela Mas ninguém Nesse turno Ninguém Nesse turno Pode fazer Essa ação De pegar alimentos Ele só permite Duas ações Por É Área Isso Isso não Acontece No verão Isso só acontece Na primavera Vale lembrar E é isso Que é o Prehistory Ele é um jogo Da Maple BR Que foi lançado Esse ano Ele é um jogo Muito divertido Apesar de ser um pouco Grande E um pouco demorado Ele não é difícil Ele é muito fácil De se jogar Você joga uma vez Já aprende ele direito O jogo Ele é muito acirrado Porque ele não tem Tantas pontuações Ele vai até 50 Quando vira 50 Vem As 73 pontos Por aí O Prehistory Ele é um jogo Muito legal E Ele muda bastante A forma como você vê Jogos atualmente Que ele é um jogo Bastante moderno Os rituais Ele também serve Para saber Quem vai começar Na próxima rodada Porque quando eu faço Um ritual Uma parte daqui Desce Se eu tiver dois jogadores Digamos que tivesse assim E tivesse um outro aqui Né Deixa eu pegar um aqui Para explicar melhor Tivesse um outro aqui Né Se terminasse assim Eu seria o próximo A iniciar o jogo Né Então Fazer ritual Às vezes Pode ser interessante Para o jogo Mudar E Alguém dominar A estratégia E O decorrer do jogo Quando o inverno Muda também Isso aqui No tabuleiro do jogador Gira Essa pecinha daqui Sai Entra uma nova Que existem Outras configurações E todo ano Isso se repete Então é isso Que é o Prehistory Ele é um jogo Recente Que a Mipo BR Trouxe para o Brasil É um dos jogos Que eu comprei No lançamento Né E É um dos meus preferidos Atualmente Eu adoro o jogo Eu gosto muito De um tabuleiro modular Toda vez que você vai jogar É impossível Desse tabuleiro Ser igual Né Isso traz mais Jogabilidade ao jogo E por você ter Várias ações diferentes Todo jogo é diferente Né Então isso é bastante legal Você pode Como eu falei Ter Né Suas Seus alimentos Fazer Rituais Pescar Ou Caçar Usar Os pontos De Que você Junta aqui Enviar Tropas Para o terreno E pintar As pinturas Você vai colocando aqui E elas vão também Somando Quando você junta Dois Assim Juntos Você ganha O que está aqui Se for assim Você ganha O que está em cima Se você junta Uma Coluna Você ganha novamente Aquele ponto Lá em cima E ganha mais pontos No final Você tem Como é Você ganha pontos Da seguinte forma Alimentos Juntando as cartas Caçando Pescando E Aqui no próprio Tabuleiro Que você tem Uma série de Menides Que ficam Aqui nessas rochas Que quando você Chega nelas Elas viram E decide Se você Recupera um Ou se Acontece Uma outra Coisa Por exemplo Esse daqui Ao redor Dela E dentro Dela Quem tiver mais Meeple ao redor Ou dentro Ganha cinco pontos De vitória Quem tiver menos Ganha dois Então Ele é um jogo Bastante acirrado Onde você Tem que Jogar Pensando No que Seu Adversário Vai pensar Então Ele é um jogo Muito legal Vale a pena A pena Cada centavo Então É Diversão Garantida E aí Vocês gostaram Do vídeo Não se esquece De se inscrever No canal Para a gente Trazer mais Board Games Não se esquece Também De compartilhar Para os seus amigos E curtir aqui Marcar o sininho Também Para Novos Board Games Quando a gente Postar Vocês souberem E a gente Vai trazer Tentar trazer Novos lançamentos Tentar trazer Tentar trazer Tentar trazer Tentar trazer Obrigado.